Olá meus amores, meus amorinhas, tudo bom meus amores, espero que sim, iniciei mais um vídeo aqui no canal num cenário novo, vamos ver, me conta aí o que vocês acharam, tá mó gambiarra pra fazer esse cenário vocês não fazem noção da bagunça que tá aqui antes de começar o vídeo não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e também vou deixar meu instagram caso você queira me seguir aqui lá, eu posto fotos lá, eu posto um monte de coisa legal bom, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns recebidinhos da Zafu é uma marca de roupa que tem gente, tem umas roupas muito lindas e aí eu selecionei algumas peças, eles me disponibilizaram pra me selecionar algumas peças do site pra mostrar pra vocês em vídeo, então selecionei algumas levou mais ou menos um mês pra chegar, então não demorou tanto quanto talvez demorasse tem lógico que demora três meses pra mandar, mas até que não demorou muito então vou mostrar pra vocês os recebidinhos assim no... mostrar e depois eu vou mostrar também como que fica no corpo pra vocês terem uma noção de como fica eu não sei se todas as peças vão servir, porque tô grávida, né mas caso não sirva, fazer o que? a gente espera pra depois da gravidez usar bom, vamos lá, primeira peça, produção... lhe dá? hoje eu tenho uma produção, gente, olha que chique, né todas as peças vêm embaladinhos em saquinhos assim, eu achei muito prático, gente adorei amei esses saquinhos aqui, são bem úteis bom, gente, o primeiro é um conjuntinho, vem o topzinho pra você usar o top, tá vendo? aqui atrás é assim o top junto com junto com a short short saia, tá vendo? então vem o top junto com a short saia tipo conjuntinho, tá vendo? eu amei, ele estica bastante acho que esse daqui vai servir, se não servir também, né e também vem com esse esse negócio aqui, não sei pra quê deve ser pra usar na peça, né mas tudo bom gente, eu amei esse cropped só que eu acho que a parte de baixo não ficou bacana parece aqueles tecidos de mesa de festa junina não sei se eu gostei ficou largão também não sei se é por causa da barriga mas acho que ficou bem estranho a parte de baixo mas a parte de cima do cropped com certeza eu vou usar com algum shortinho preto, básico mas a parte de baixo eu não gostei mas este é o look atrás fica assim, ó tem uma amarração pra fazer um lacinho aqui e tal e eu adorei o cropped vamos para o próximo item está nesse saquinho esse daqui eu acho que é um vestido ai gente, eu amo tem isso que você vai combinar com o cenário o cenário vermelho adoro esse aqui é um vestido, gente muito, muito lindo eu quero muito ver como que vai ficar no corpo por mais que eu ache que ele está bem curtinho ó, ele está eu acho que ele é bem curto mas eu vou colocar vocês vão ver aí como que vai ficar no meu corpo ele é lindo demais, ó Zafu Zafu incrível muito, muito lindo ele é bem básico mesmo é um vestido vermelho coladinho no corpo depois eu vou colocar pra vocês verem ai gente, estou mega ansiosa gente, o vestido vermelho ficou lindo no meu corpo porém muito curto por causa da barriga mas acho que depois que eu ganhar esse é óbvio que o vestido vai descer mas ó, está muito curtinho aqui então por enquanto não vai dar pra mim usar ele mas eu amei também ele é bem coladinho no corpo então eu achei muito, muito, muito lindo mesmo e aí, me conta o que vocês acharam próximo item é tipo um cropped cinza também eu acho que vai ficar legal como um cropped porque é bem, bem curtinho bem coladinho no corpo mesmo ó, ele é assim não tem muito segredo é uma peça bem bem pequena mesmo bem bonitinho que eu também amei fiquei apaixonada meus amores esse é o cropped eu amei também ele é bem básico bem simples dá pra usar com tudo e eu amei não tem muito o que dizer atrás ele fica assim ó e eu achei muito lindo sério vamos lá próximo item produção gente, isso daqui sinceramente eu pedi no site só que assim eu não sei eu vi lá que era tamanho único e eu pedi porque falei, vou pedir porque eu gostei olha o tamanho do negócio gente parece roupa de criança eu acho que isso daqui cabe na minha sobrinha de 4 anos é muito, muito, muito pequenininho sabe, eu acho que não vai servir eu acho que tenho quase certeza absoluta que não vai servir vocês vão ver aí se não tiver vídeo é porque não serviu em mim mas tudo bem né gente que é o que tem pra hoje mas mesmo assim eu queria tanto que servir isso porque é tão lindo essa cor amarela pelo menos eu amo roupa amarela e eu não tenho roupa amarela eu queria uma roupa amarela entendeu bom gente, esse foi o amarelinho eu achei que não ia servir eu tava até julgando falando ai meu Deus não vai servir que chato não vai servir só que ficou até que legal é óbvio que ficou transparência vocês tão vendo aí meus mamilos vou tampar eles que vocês vão olhar mais agora que eu falei atrás ele é normal mas eu amei ele, sério a gente, o próximo item também é um vestido maravilindo vermelho listradinho com branco eu adoro vestido nessa fase da gravidez eu só praticamente só tô usando vestido então tô abusando usando e abusando dos vestidos porque eu acho muito lindo tem mais quantas peças só mais uma duas que é esse vestido aqui eu não sei como ele funciona muito bem gente mas é um vestido vermelho listrado ó aqui atrás tem umas aberturas estranhas tá vendo ó pra você arrumar foi uma das minhas peças favoritas assim eu vou dizer pra vocês eu amei eu amei gente esse vermelho aqui é muito lindo mas não serviu não fechou aqui do lado por causa da barriga ó vou mostrar aqui pra vocês só pra vocês verem que eu tô empilada e também ficou muito curto então assim tá mostrando minha bunda inteira talvez depois da gravidez eu acho que eu consigo usar ele tem tudo segurando que tá aberto aqui do lado não fechou talvez depois da gravidez eu consigo usar ele ele é muito lindo muito mesmo então espero que sirva depois gente eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês entrarem no site das aberturas se vocês gostarem de alguma peça se quiserem alguma peça igual vocês podem estar adquirindo lá bom gente agora o conjuntinho eu amo usar conjuntinho é eu sempre peço conjuntinho um conjuntinho maravilindo olha isso eu amei acho que foi acho que foi o meu favorito de todos tem a parte de cima esse daqui é tipo curtinho mesmo sabe é cropped pra você usar com aí vem um cropped assim muito lindo sem palavras pra dizer sobre isso sem palavras total você vem põe os braços aqui e fica aqui é assim mesmo porque aí tem o shorts que ele é cinturinha alta então relaxem e o shorts olha que lindo vem esses detalhes aqui embaixo no shorts tá vendo tem esses detalhes dessas bolinhas aqui de girassóis eu amei gente amei mesmo acho que foi a minha peça favorita de todas aqui muito lindo mesmo e vocês encontram lá no site da FU essa marca é bem conhecida pra falar a verdade aqui no Brasil gente olha que lindo tá aqui com a mão em cima do microfone né acho que a gente cuida gente olha que lindo é claro esse shorts aqui é pra usar com cintura alta mas com uma barriga né estou grávida mas acho que depois da gravidez vai dar pra mim usar ele mais altinho assim ó tá vendo pra não ficar parecendo tão piriguete mas ficou assim a parte de cima eu amei estou apaixonada gente e a parte de baixo ficou dessa maneira ó eu estou apaixonada atrás normal ficou assim etiqueta e é isso gente foi um dos meus favoritos com certeza não foi o favorito e por último mas não menos importante porque foi um dos meus favoritos também branquinho gente uma peça branca não tinha nenhuma peça branca ainda conjuntinho também porque sou dessas sou dessas sim bom vamos começar é tipo um conjuntinho de girassol só que esse aqui é mais não sei como eu vou dizer bom aí vem essa blusa tem a blusinha branca olha só aqui embaixo como que é os detalhes da blusa ó ela é assim aqui embaixo mas ela é assim de princípio não sei se estou mostrando aí pra vocês olha a blusinha é assim tá vendo muito muito linda eu amei a blusinha e a parte de baixo que é o shorts eu acho que vai servir sim ó porque é bem grande é esse daqui com o mesmo detalhe da blusa ó aqui embaixo ele tem essas tipo como se fosse esses desenhinhas essas coisinhas que eu não sei explicar muito bem tá vendo ó gente esse daqui ficou um pouquinho transparente por mais que eu tenha colocado o sutiã branco então não ficou legal talvez não sei como vai ficar legal usando mas assim ficou a blusinha e o shorts ficou dessa forma ó então ficou desse jeitinho aqui confesso que no corpo eu não gostei muito de como ele ficou no meu corpo mas é o que tem pra hoje essas foram as minhas peças da Zafu eu confesso que quando você entrar no site é bem difícil você escolher porque tem muito muita roupa bonita realmente é um é um site que tem muita roupa de qualquer tipo que você encontrar se você não gosta desse tipo tem vários tipos de roupa então você pode estar também comprando enfim como vocês sabem né eles enviam pro Brasil como eu falei chegou praticamente um mês não demorou tanto é claro que isso varia bastante pode ser que pra você demore mais um tempinho mas gente relaxa não precisa ter medo de comprar eu sempre falo pra vocês tem muita gente que fala que tem medo de comprar nesses sites e não chegar gente se você pagou por aquilo óbvio que você vai receber na sua casa então fica tranquila fica tranquila espero que você vai receber sim se vocês gostam de vídeo de recebidos comenta aqui embaixo que eu trago mais pra vocês agora que eu comecei a voltar a receber algumas coisinhas pra mim né sempre bom antes só tinha recebido da Alice aqui no canal e espero muito isso que vocês tenham gostado das peças me conta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita como eu falei pra vocês a minha foi de girassol preta com girassóizinhos e me conta aqui qual que você gostou mais gente eu confesso que eu tô bem confusa porque todas são muito lindas e eu vou tirar foto com looks de com todas então acompanha o meu Instagram pra você ver lá looks com essas peças espero muitíssimo que vocês tenham gostado meus amores não esquece de deixar o seu like é claro se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder nenhuma novidade tem bastante coisa legal vindo por aí gente bastante coisa nova muita novidade então acompanha aí pra não perder nada muito obrigada e até o próximo vídeo tchau tchau